13 do 1, 2023 9h40 da manhã a gente por aqui, viu Vamos aqui na capivara, galera já foi, tá só eu e meu amigo Lucas agora Cuida pra cuida, aí você é a saída, hein Só tá quente pegando fogo Valeu, minha jóia Pisadinha do meu amigo Lucas, tava aí pegado Que rabuzho por aqui Valeu, galera